Música Fala ai meus mafus mafusinhas, aqui quem fala é o Inê Sejam bem vindos a mais um vídeo de Troca Essa série aqui onde abrimos Lucky Blocks e trocamos itens com o nosso inimigo E depois tiramos um PVP melhor de 3 pra saber quem é o melhor Ufa, expliquei tudo Sky? Acho que ficou Enfim, é basicamente assim, você entendeu alguma coisa Sky? Eu não, entendeu? Entendi, nossa Então é assim ó, exemplo, eu abri uma Lucky Block Na minha Lucky Block vem essa arma aqui, tá vendo? Essa armona, ela vai ser sua, entendeu? Enquanto o item que você pegou na sua Lucky Block vai ser meu, entendeu agora? É basicamente assim que funciona Entendeu? Coitado você Por que? Você tem azar? Azar é meu segundo nome Ai meu Deus do céu Então vamos lá, é o seguinte Sky, cada um pro seu canto O seu Szinho tá ali, o meu I tá aqui E assim que eu contar até 3, começa o jogo, certo? Da Game Mod 0 e limpa seu inventário, sei lá, faz um monte de coisa E vamos ver essa nova Lucky Block aqui Sabe que no Lucky Block é essa aqui, né mano? A Lucky Block das armas, mano Você dá as armas esse Lucky Block aqui Essa Lucky Block é barra pesada Então vamos lá no 3 Vambora 1, 2, 3 e valendo Vou começar a sua pelas da sorte mesmo Ai eu não te falei algo É o seguinte Quando você pegar a picareta e vier minério Você tem que quebrar esse minério, entendeu? E pegar pra mim Ah tá, entendi Beleza Entendi, bom então Então já, já, né? E isso CS Go é o Poncase Nossa, Lucky Block aqui é muito louco, mano É Lucky Block do CS Go isso aqui Eita Nossa, ia da hora, hein Ó, veio uma arma, mano Veio uma arma pra você aqui Pra você veio nada Ó, veio um bloco Encantado ainda Olha só Caraca, um bloco encantado, hein Você tem muita sorte mesmo, hein, mano Você tem muita sorte, ó E pra mim tá vindo uns negócios muito loucos As vidraças Agora começou a vir coisa do azar, hein Jesus Nossa senhora, moleque Eu voei Nossa, eu voei muito, mano Nunca voei tanto na minha vida Sério, eu vim parar em cima de uma árvore Ah, vou continuar quebrando aqui de cima mesmo Ai, não, não, não Vou voar de novo, não Calma Jesus, voei pra outra árvore Caraca, mano Eu tô falando de árvore em árvore, velho Na moral, sério Muito na moral Eu tô falando de árvore em árvore Oi, reza pra vir uma picareta pra você Que esse viés tá feito, hein Que viés vai ter muito minério, hein, molecão Você não vai ter nada Sério? Consegui uma assura com a pirota, e aí Ah, menos mal, né, mano Calma aí E aí, eu tô me sentindo no Rio de Janeiro Como assim? Meu Deus, só vem TNT Caraca, mano O seu só vem arma, velho O seu só vem TNT Pronto, abre Eu abro uma arma, vem outra, tá ligado No teu Aí, pronto Aqui, ó Tô bugado Ah, pelo menos eu tenho sorte, né, mano Nessa vida Alguém tenha sorte aqui, né Tem uns dois machadão aqui O machado é uma pátria Esse aqui serve pra alguma coisa Primeira vez o azar vai me ajudar Tá trazendo o quê? O azar vai me ajudar Você não tá tendo nada de bom, sério? É sério, não tá de bom, não Ah, tá brincando, mano Não tô brincando, não Que isso? Diz o Elves on fire Olha lá, esqueleto Nossa senhora Nossa, sei lá o que vem aqui agora Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo Calma aí Eu tô cegaço, velho Nossa, eu fiquei cegaço, mano O esqueleto, namorão Namorão Ô, tá vindo um monte de espadinha pra você O senhor tá vendo Deixa eu ver o que veio Tá vindo um monte de espadinha pra você Só que tem uma espada aqui que vem pra você Que eu nem tenho Nossa Que isso? E tu ficou de zero, pelo amor de Deus Você é louco Pronto E vai lá Nossa senhora Eu já tinha dado de fico de zero Eu também É que Pensamos juntos Tá meio doido Olha só Vem um negócio bom pra você, hein Finalmente, né, mano Finalmente Um arco Um arco, sério Nossa Vem uma pistolona pra mim? Pistolona, hein Agora sim Agora sim é uma coisa boa, né, mano Pistola Deixa eu ver Ô, um porém pra você Não vem o... Não vem a picareta Se tivesse vindo a picareta Sabe por que eu falei isso? Se tivesse vindo a picareta de ferro Você ia ter... Nove... Dez... Onze blocos de diamante Onze Onze blocos de diamante, mano Eu que vi aqui pra tu Houve bastante arma agora, hein Vem umas três armas Nossa, pra você vem muita arma Sério Ô, e aliás Como eu não peguei flecha Eu acho que você também não pegou flecha Vamos fazer assim É... Aquele tipo Se você... Você pegou flecha? Não peguei Então Eu peguei um arco É, então E eu também não peguei flecha Então vamos fazer assim A gente vai poder pegar flecha no game mod Fechado? Fechado, então Fechadão? Fechadão, então Então vai lá Eu já abri todas as minhas aqui, blocos já Tô esperando só você aqui, fechou? Fechou Vou abrir aqui as últimas Ok, né Tá bem difícil Tem quantos aí? Tem dez Dez? Nossa, vai demorar muito, hein, mano Vai demorar muito Deixa eu ver, deixa eu ver Eu mais morro do que eu fico vivo Deixa eu ver, cadê você? Tô aqui Nossa, que boa Que bosta cinza essa aqui, véi Não queria entender O que é isso aqui, mano? Não abre, não faz nada isso aqui? Sim, dá pra abrir isso aí Tem uma alavanca Só vê isso aí pra mim Tem uma alavanca isso aqui? Tem Ah, tem uma lucky block ali, ó Eu quero sobreviver Deixa eu ver Abri Que isso? Ah, veio uma arma pra mim, mano Se você não abre isso aqui, tá vendo? Olha aí, ó Não, eu ia abrir, mas Tá vendo o tanto de buraco que tem aqui? Nossa, tudo cheio de buraco Tem um lucky block no buraco aqui também, ó Não É, eu acho que essa lucky block aqui ia vir TNT, né? Também acho Eu acho Ó a arma aqui, a armadura também, deixa eu ver Nossa, unlucky realmente os bagulho Ou você abre essa lucky block Em vez de vir algo da sorte Vem algo do azar, tá ligado? Sim, só bem que você não tá entendendo Ó, vem picareta, pelo menos Picareta é bom Picareta pode pegar minério Aí, ó Vou morrer de novo Não aguento mais Picareta é bom, você pode pegar minério pra mim, ó Aqui, ó Eu vou até te ajudar aqui, vou pegar É porque tipo assim Não, é sério É porque se vir picareta Você tem que pegar os minérios que tá na ilha O teu vem uma picaretona aqui, ó Eu já... Eu não tinha pegado Ah, eu já... Não, relaxa, peguei pra você, véi Fica bem de boa Ah, pegou pra mim Peguei, peguei Peguei, peguei Muito de boa, muito de boa O bom é que as... Que as... Que os negócios daqui é de ouro, né, véi? Então eu tô com 11 blocos de ouro 12, quer dizer Peguei dois blocos de diamante pra você olhar só Ah, tá bom, tá bom Ó, os... Mas os itens que eu te dei lá estão ótimos Então vai, cola aí Vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá, Sky Cadê tu? Vem aqui, ó Deixa essa lucky block pra trás, vai Cola aí Vai, vai Clica aí Foi Aí Vem já Ó, o seguinte Teus blocos... Os teus itens estão tudo aqui, ó Nesse aqui, ó Deixa eu colocar os seus itens aqui Fechou, coloca os meus itens em outro lugar aí Deixa eu vim aqui Se o baúvo queria abrir pra mim É, eu ponho Vamos lá, gente Aí, obrigado Eu vou aproveitar enquanto isso Eu vou comprando arma aqui Ou sei lá Vou comprar algumas coisas O quê? Você não pode comprar nada? Não tem nada Você não tem... Pior, você não tem... Você não tem... Ô, ô, dá meus blocos de diamante aí Não, ô Ô, dá meus blocos de diamante Deixa eu dou uma rosinha Olha que rosinha Aqui, dá meus blocos de diamante, cara Meus blocos de diamante Tá aí, ó Lucky dirt Caraca, você me deu uma... Uma terra da sorte Que bom rosto dessa Tudo isso aqui, ó Aí, ó Sério Sério? Sério? Sério, é isso aqui? Não tô zoando Isso aqui é meus itens? Sério, é isso aqui é meus itens? Sério? Você tá falando sério, mano? Sério? Caraca, você não tá zoando É sério mesmo? Isso aqui é meus itens? Não, pode estar aqui dentro de mim Pra você ver Não tem nenhum item mais comigo Nossa, mano Mas que bosta, velho Quer ver? Na moral, que merda, mano Ô, eu vou... Nossa, que... Que bosta, velho Nossa, mas que merda, mano É, minha vida é assim, né? Nossa, quanto item bosta, velho Sério, quanto item merda Tá zoando muito com a minha cara, velho Foi muito divertido Tá zoando muito com a minha cara, velho Tá zoando muito com a minha cara, sério? É sério mesmo Tá zoando muito com a minha cara, não tá? Não, tô na... Você tá falando sério? Eu falei que eu tenho azar, cara Caraca, mano Quanta bosta eu peguei, velho É, amigo Nossa, só item merda Não, pelo menos eu sei que eu vou ganhar de você Só uma coisa que me faz garantir isso Tem que dizer só uma coisinha É, você pegou bastante... Eu peguei bastante minério Lado positivo da vida Olha o meu lado positivo Nossa Nossa senhora A gente lave a armadura na zona preta aqui, né, moleque Inveja Será que eu posso... A armadura preta aqui, né, mano Tá ligado, né? Respeita o bonde Eu tenho um bloco de ferro Olha só Vou trocar minério ali Isso aqui faz Caraca, mano Eu peguei um negócio muito louco aqui, olha Caraca Nossa senhora Cadê? Eu tenho... Eu tenho que pegar um bloco aqui, velho Você deu madeira pelo menos pra mim? Pelo menos bloco de madeira, você deu? Duvido O jeito que é minha sorte Caraca Nenhum bloco de madeira o cara deu, velho Pelo amor de Deus Você é um azarento mesmo, hein Parabéns Eu odeio jogar lookblock Você é muito azarado, cara Isso não é possível, não Eu comprei duas armas aqui à tua Ô, é o seguinte Pega as flechas aí no game mod, já Não sei se você já pegou Ah, por que eu vou pegar flecha? Nossa, pior... Ô, eu acabei de ver um negócio aqui Você me deu algo bom Você que não tem sorte Você que é um cara azarado Você me deu uma coisa boa O que eu girei? Esse arco Ah, é? Eu falei que eu tinha pegado um arco Esse arco aqui Foi o melhor arco Eu também já peguei flecha pra mim Foi o melhor arco que você podia me dar Foi esse arco aqui Sério Eu tô até... A melhor coisa que você podia ter me dado Foi esse arco Então vamos lá, então, no 3? Então vamos embora, então No 3, no 3, vai no 3, então, hein Vai pro seu lugarzinho Eu vou pro meu aqui Então vamos lá, Sky Aquele que morrer 3 vezes 1º ganha Pode dizer, perde, é isso Perde ou eu vou ganhar, então Ó, mano Eu não queria nem usar isso aqui Vou usar só uma vez Só pra você ver O nível que tá no negócio Eu não vou ver Só pra você entender mesmo Você nunca tem sorte Mas você me deu um item Que me fez ganhar Aonde que eu me rendo? Um item Um item que você me deu Só pra me fazer ganhar, velho Caraca, essa arma aqui é muito ruim, velho Olha lá Caraca, ela é mó lerda Nossa, ela nem enxerga em você a mala, mano Eu sou, eu sou legla Vem cá Você vai querer vir na mão, sério? Tá bom Vem cá, vem cá Tá bom Você acha mesmo que você vai aguentar comigo na mão? Não vale Eu tô brincando, mano Eu tô brincando com você Se eu quiser, eu faço aqui o PP mais rápido Quer ver, ó Ó, 3 minutos, tchau Ó, de novo, mais uma, tchau Não, não Aí você nasceu aqui, ó Cadê? Ali Não, não Não, não Tchau Não Ó Quer, quer, quer Quer correr, quer correr, tchau Nossa Cadê o Sky? Cadê o Sky? Ali, ó Acabou Acabou Ah, quando você renasce, você não revive Tchau Não sei porque eu aceito Você quer 10 vidas, Sky? Quer 10 vidas? Não, não Não, 10 vidas e eu só com uma Eu só com uma 10 vidas pra você e eu com uma Se você matar uma vez, você ganha Me sinto humilhado Se você ganhar uma vez Se você matar uma vez, você ganha Tá bom, então Você quer ir? Vamos aí Então vai, 1, 2, 3 e valendo Você tem mais 4 vidas Se você matar uma vez, você ganha Uma vez só É muito roubado isso Na boa, na moral Qual que é o sentido? Não, não Então eu vou na espada pra você É a vida É a vida Tem mais 2 vidas Eu tô sendo humilhado Eu não sei porque eu aceito essas coisas Não, não tá aceitando É pra tentar ganhar Vamos gravar, vai ser divertido Não, para Mas é, pode falar É que você teve sorte Quem mandou ter sorte? Eu tive sorte? A primeira vez que você tem sorte na sua vida, velho Sério Você falou que nunca tem sorte, né? A primeira vez que você teve uma sorte na sua vida Foi pra mim dar item Acabou já Foi as 10 já, Sky Fui totalmente humilhado Não, acontece, velho Todo mundo perde um dia, tá certo Eu nunca dei Não, mas Tá, o que importa é jogar O que importa é brincar Demorou? É isso aí, Sky? Galera Brincar Quantas vezes eu te matei, né? Ah Acontece Acontece? Acontece Ah, o importante é brincar Igual eu falei O importante é competir Entendeu? Entendi O importante é competição Amizade e tal Entendeu? Amizade? É, amizade Não quero falar mais com ninguém Não fica assim, não Ó, vou te matar Não, para Então, então, não Então, não Ó, então dá tchau pro pessoal Só eu vou te matar, vai Tchau, gente Não, não é assim Tem que dar tchau pra eles direito Tchau Falou, galeria Mas, enfim, galera Isso aqui foi o vídeo de troca Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Caso tenham gostado Se eu gostei Que me ajuda muitassimo mesmo Não esqueçam de comentar Algo que leu todos os comentários E é isso aí Essa daqui foi a Lucky Block Sei lá, das armas, né, velho Do CS Gold Os bagulho louco Que fez eu ganhar hoje E é isso aí Tchau, tchau